O SBT Meio Dia de hoje começa falando da tragédia e dos estragos do fim de semana em Santa Catarina. Pedro, vamos conversar ao vivo com você. Uma boa tarde para você. A região mais prejudicada foi a região sul? Oi, Jane. Boa tarde. Realmente a região mais castigada por esse fenômeno foi a região sul, especialmente a cidade de Tubarão. Lá, a gente precisa informar com muita tristeza que uma menina de 7 anos de idade morreu. Ela estava em um carro que foi atingido por uma árvore durante o vendaval, durante a chuva. O pai dessa menina foi hospitalizado em estado de choque. Os ventos chegaram a 97 quilômetros por hora. Muitas casas foram destelhadas e aproximadamente 140 mil unidades ficaram sem energia elétrica. De acordo com a Selesc, 96 mil continuam sem eletricidade. As rajadas foram tão fortes que um caminhão tombou sobre a ponte de Laguna. Ele ficou deitado sobre a mureta. Os motoristas tiveram que ter muita atenção. Em Araranguá, pelo menos sete carros que estavam na faixa de areia, em Balneário, Rincão e Morro dos Conventos, foram surpreendidos por uma onda e foram arrastados. Os vídeos mostram o desespero das pessoas com a chegada da água. Pode ir, pode ir, pode ir, pode ir. Pode ir, pode ir. Ai, meu Deus! Um tsunami aqui, ó! A Defesa Civil confirmou que esse fenômeno que a gente viu nas imagens foi um tsunami meteorológico. As pessoas aqui do sul de Florianópolis devem lembrar bem, em 2009, um fenômeno igual atingiu o sul da ilha, a região ali do Pântano do Sul, uma onda enorme, e invadiu a faixa de areia. Os detalhes sobre esse fenômeno e a atualização dos desastres a gente vai acompanhar aqui nessa edição do SBT Meio Dia com os nossos repórteres. Inclusive, um novo alerta da Defesa Civil que alerta para as próximas horas mais rajadas de ventos fortes, chuva e descargas elétricas.